Fala galera aqui do meu canal, quem fala é o Bruno e eu tô trazendo mais vídeo aqui do meu canal Agora aqui, começar Começar o marranque aqui Chegou a hora, solta o som Aí Vou dar o marranquezinho aqui Galera, eu vou ver Esse daqui não é a minha conta Depois eu coloco na minha conta Na minha conta aqui pra nós Prezer Olha Apagado, olha o bando de gente Mas E aí Jogou Jogou Até Mostra Vai aceitar o áudio Só nas costas do Bapena Apagado aqui Vou calar Vou calar na água É, rapaziada Tô caindo aqui, ó É, vai ter mais vídeo por aí Vai ter vídeo de free fire Só de free fire Do que eu mais Do Beyblade, né Talvez Talvez do Beyblade também, rapaziada Não Vocês querem aqui o mapa que ela rara e sai? Deixa nos comentários aí, gente Rapaziada Meu irmão tem um canal aqui também Tem que eu ativar o like aqui Mais Vou trazer mais vídeo aqui No canal Deixa eu ver se tem cara aqui Opa Tá Vamos gravar um vídeo Vamos gravar um vídeo Vamos gravar um vídeo Nossa, não vai indo para a cidade Tem cara ali Ah, vai aceitar Tá Tá Foda Foda É muito bom. É muito bom. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Galera, calma aí, calma aí Vou mudar meu HUD aqui Aqui, mudei, pronto Agora não vou ficar Ativando ela aqui toda hora não Rapaziada, será que eu pego a minha? Talvez hoje Galera, eu tô avisando Se a conta aqui é do normal Mas eu vou trazer o vídeo aqui Na minha conta Aí, rapaziada Ele foi pra lá, você não entrou nele Opa Lembre dele Sou muito ruim de espar Ah, eu tô pegando bem vazio daí Rila Rapaziada Rila kid aqui Só um tono de esparais Comprei esse gelzinho De boa Tá, porra, nem sabe Eu tô com o C, não Eu não sei jogar muito de AW não Não tô de AW Talvez eu vou trazer vídeo de 12 mil pra 40 Jogando de 12 mil pra 40 Mais Opa Eita Ai, 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 quase Família Eu tô correndo Entrando na minha conta Tá, poxa O nome do O canal do meu irmão É L LG LG LGDGG Vai aparecer ali Zoom Zumb Opa Entrou no carro sem querer, rapaziada Aqui tem que ser esperto Famileira Olha o cara Rapaziada Vou descer aqui um ovo Sem problema Credo Credo Ele nem viu o vulto dele, rapaziada 3K pinçando Olha o que ele colocou Que o negocinho jogou aqui Se não tiver gel Eu não pego nada Tá bom, senhor Tá pronto de gel Pelo menos Pelo menos me deu um Agora eu tô com 10, rapaziada Troca aqui, ó Mas é, não sei se eu vou conseguir dar esse bui aqui Eu tô fazendo esse aqui, ó Esse aqui é o meu primeiro vídeo no canal aí Não tenho nenhum seguidor Não tenho nenhum seguidor ainda Mas Já me ajudou, né? Já me ajudou, né? Batinho Batinho Beto de like, rapaziada Dá uns 30 likes E aí E aí Laikã, rapaziada Mora pegar a garitinha Rapaziada, eu nem uso o granado de luz, nem gosto de usar. Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui, não sei, tenho uma vontade de fazer vídeo. Aí eu fiz. Galera, eu não jogo muito falando assim muito não, mas não gosto de jogar falando muito não. Galera, eu vou colocar aqui. 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 Eu vou morrer pra vocês Não Ah, morri Tropa, hein Se eu viesse mais um pouquinho Eu ia conseguir Se eu viesse mais Mas foi esse vídeo, galera Falou